Música-tema A música-tema de Alf foi composta por Alf Clausen, que também é conhecido por seu trabalho em Bush Simpsons. Alf na cultura brasileira, a série foi um grande sucesso no Brasil, sendo transmitida por vários anos e gerando uma legião de fãs. Livros e quadrinhos Alf também teve adaptações em livros e quadrinhos, expandindo ainda mais o universo da série. Alf na internet Apesar de ter sido lançada antes da popularização da internet, Alf tem presença forte em memes e fóruns online, influência em outras séries. Alf influenciou outras séries de comédia que apresentavam personagens não-humanos interagindo com humanos, como Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e Um Maluco no Pedaço. Crossover com Matlock, Alf também fez uma participação especial em um episódio de Matlock. Filiação de Alf, Alf menciona ter dois irmãos, Rick e Curtis, e seus pais, Bob e Flu. Alf e os gatos, Alf tinha uma obsessão com gatos, frequentemente tentando comê-los. E aí Obrigado.